Agora vocês podem levantar a mão de novo, é geral, é geral, é geral. Ok. Ok. Não é problema, você sabe, é fogueirinha Isso vai sair num corte lá na mafilinha Mas, calma, você tá ligada Que essa aqui é a rima, eu te mato Você sabe que é facinha, então toma Sabe que E agora sabe que eu sou sem limite É linha de soco Que eu vou rodar na nossa cara Que vai arrancar todos os seus pistes Então tá ligada aqui, ô nega ruiva Que você vai correr e eu vou correr na curva Você tá ligada que esse aqui é sem morte Até porque de Ferrari Você bate no post Sabe como é que é Eu não tenho um post Mulher, tô vendendo brigadeiro Eu tô andando a pé Você depois tá aqui e vai tomar uma cachaça Relaxa Porque hoje nessa praça eu tô Na certeza que eu te mato Eu já tô com meu copinho de cerveja Então tranquila No esquema Você vai afrontar meu tipo Não tem problema Eu vou te percurar Eu vou te partir E gente, eu te coloco E daí vem aqui Que agora eu vou te ensinar Nossa, certo? Realmente se trauma de BH Mas não é a veste É só o bexame Que você tá passando aqui Isso é infame Acabo com sua fama Ô bobeirinha Porque agora eu te mostro Que essa rinha linha E a nega ruiva Chegou e tá potente Pula meu corpo Eu quebro os seus dentes Sua mente Uuuuuh Geral tá bom com outro Bárbara na moral Não é de avalir não Aê Ô carvigo Bona se meu filho M.C. do lado de fora vai derrubando de fora da troca aí Duas M.C. representando a favela Bataela! Bataela! Duas M.C. representando a favela Bataela! Bataela! E quem não fizer barulho vai pagar o meu salário E mais aí três, dois, um Bataela! Você nem vai sentir o impacto Porque eu não preciso do tacto Agora você vai sentir na sua mente A rima é diferente Ela é potente Você gosta de jogar Mas hoje você vai aprender Queria me bater Mas o coro vai para você Vai voltar Sujeita o que você queria Você fala demais Mas você não é cria Eu tô onde eu queria Estou aqui Batendo de frente Com a veste M.C. que Agitou o baile Não achou que era necessário Mas não Fez mais duro E sua obrigação Agora você vai sentir Que é só Pajadão A sua mente Batendo de frente Agora você foi De mais marco E consequente Sou diferente Agora você vai ver O perigo batendo de frente Você tá ligado que eu nem tenho coração Por isso mesmo que eu jogo gelo no copão Mas não tem problema Essa aqui é a foto Até porque você sabe Que nós estamos nessa praça Realmente É que eu Vou quebrar a casa Só que você bebeu demais Amiga eu quero essa cara Ó Que não tem problema Essa é a linha Até porque eu vim mesmo Pra ser agressiva Você até falou Que eu não era cria Só que eu sou cria Minha moeda é favelinha Você me entende? Até porque eu sou da peste Até porque sabe que eu rimo pela cidade Além de ser cria Minha filha Você não tá vendo que eu só criei também Atividade Uou Barulho pra batalha Uou Só força família Eu quero essa vibe aí Vamos que vamos Quem começou Foi a minha direita Mina Veste Quem curtiu mais as rimas de verde Vopó que barulho Uou Registrado certo Diferentemente Quem curtiu mais as rimas de nega ruiva Vopó que barulho Uou Blog tido pra mim Veste Pela plateia 1 a 0 Veste Jurades em 3, 2, 1 Veste Leva essa batalha Salve de palma Pra liga ruiva